Ai, Shen, deixa o beat de lado, vamo foder Meus manos só faz sinal de game, pá Congela essa busca como é tcheng, pá Ela diz que tá tudo bem Relaxa essa puta, tipo zens, pá Mas mano, eu já juro que sou de quem? É expulso, quer saber meu nem? Sempre atreja o multipop, end Eu te bloquei o telefone Esse nigga inveja, meu diabo Paguei com o dinheiro de droga Embalando os quilos de droga Alonguei o bloquete pra acordar Game, 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 game Respeita minha game, nigga Tchaca, nigga Dekpen, nigga Na cara Respeita minha game, nigga Dispara Mistura esses zens, nigga Na fã Meus manos só faz sinal de game, pá Congela essa busca como é tcheng, pá Ela diz que tá tudo bem Relaxa essa puta, tipo zens, pá Meus manos ninja junto, sou de game, pá É expulso, quer saber meu nem? Sempre atreja em mim, tipo a PM Eu te bloquei do telefone Tô vendendo droga pela game, uau Me diga só pra falar de bem, uau Bezzy black, hoje tem pro game Vendo esse comércio pela gang Hoje tá cheio de bala no pé, tô benzido com o sinal de gang Bezzy black, hoje tem pro game Vendo esse comércio pela gang Hoje tá cheio de bala no pé, tô benzido com o sinal de gang Se quer sentar pra minha gang, então tem que sentar na gang Se quer sentar pra minha gang, então tem que sentar na gang É a longa lança, tô quente, tô quente, tô com o sinal de gang Tô vendendo droga pela gang, vendo esse comércio pela gang Hoje tá cheio de bala, tô benzido com o sinal de gang Legenda Adriana Zanotto